Falar de quando os personagens tem uma discussão foda no roleplay e acabam criando uma racha no grupo, de um jeito bom. Beleza, vamos lá, você especificou que é de um jeito bom, então eu vou só passar por cima disso que essas discussões, essas rachas, tem que ser feitas com cuidado pra ver, pra ter certeza que ninguém tá incomodado, que ninguém tá se sentindo ofendido. Esse tipo de situação do grupo se separar, de ter briga interna, tem que ter sido conversado na sessão zero. Se lá na sessão zero tava todo mundo de acordo, ainda assim eu acho importante na hora que for começar, os jogadores envolvidos irem pro off e falarem, gente, tá tudo bem? Vamos fazer essa treta? Beleza, vai estar todo mundo confortável? Então bora. Se tudo correu bem, se tá todo mundo confortável com a situação e não é um cabo de guerra um jogador querendo vencer o outro no debate, na discussão, e sim todo mundo pensando no melhor e mais interessante pra história, eu acho que essas discussões podem ser muito divertidas. Mas lembre sempre tomando cuidado. Você fazer o roleplay que você tá muito bravo, ou muito chateado, ou muito revoltado sem estar de verdade. Sempre tenha atenção, você está ficando com essa emoção de verdade, porque se você tiver é melhor dar um passo atrás. Lobisome Apocalipse, que é um jogo que eu gosto muito, tem muito disso, de treta entre a matilha. A matilha normalmente tá brigando muito, aquela coisa tipo, a gente se mata, mas ninguém mexe com o meu companheiro. Só que a racha no grupo, aí é uma coisa que eu acho que o grupo de jogadores, incluindo o narrador, tem que pensar. Se o grupo de fato se separar, todo mundo tem que estar consciente que o tempo de jogo de cada um vai ser diferente. Porque o narrador vai estar me dando pra um, depois pra outro. Não vai estar todo mundo sempre na mesma cena. Isso às vezes pode ser chato. O narrador também tem que ter a consciência que na prática, se tiverem dois grupos ali, mesmo que seja na mesma sessão de jogo, ele vai ter que preparar praticamente duas aventuras. E isso dá mais trabalho. Então pro grupo realmente se separar, é bom ter também a conversa em off, pra ver se a logística disso é boa pra todo mundo. E se não for, pensar, tipo, eu já falei disso, não é, ah, mas o meu personagem se separaria. Pensar como o seu personagem faria qualquer coisa. Então, como ele não se separaria querendo se separar. Ou talvez, deixando esse personagem na gaveta por um tempo, entrando com um novo no grupo. E talvez pode até ter umas pausas e jogar com o grupo que foi pro outro lado. Enfim, mas tem toda uma logística que tem que ser pensada. Mas de tudo isso, uma das coisas que eu acho mais interessante de você pensar como jogador de RPG, é qual é o momento de CD. Porque quando começa essa treta, essa brincadeira, normalmente um personagem fala A, o outro fala B, A, B, A, B. Passaram-se três horas de sessão de jogo e ainda tá nessa discussão, a história não foi pra frente. E se não tá todo mundo envolvido na discussão, começa a ficar muito chato. Então você como jogador pensa, CD é legal pra história. Então você fala A, o outro B, você fala A, te odeio, não sei o que lá, vira a mesa. E segue a opção que o outro tava falando, pra não ficar nesse cabo de guerra. Evitem o cabo de guerra quando for ter roleplay de briga.